Os Frutinhos Cheios de cores bonitas Lindos e gatitas Vitaminas, minerais Somos frutinhos e vegetais Somos como amigos E muito unidos Tudo é giro por aqui Somos frutinhos todos para ti Somos verdes, amarelos Brancos, pretos, coloridos Somos todos diferentes Mas muito unidos Somos verdes, amarelos Brancos, pretos, coloridos Somos todos diferentes Mas muito unidos Frutão e o pastinha Andam com o pontinhas Vitaminas, minerais Somos frutinhos e vegetais Todos a brincar A cá te ajudar Tudo é giro por aqui Somos frutinhos todos para ti Somos verdes, amarelos Brancos, pretos, coloridos Somos todos diferentes Mas muito unidos Somos verdes, amarelos Brancos, pretos, coloridos Somos todos diferentes Mas muito unidos Somos frutinhos, pretos, coloridos Somos frutinhos, pretos, coloridos Somos frutinhos, pretos, coloridos Somos frutinhos, coloridos Somos frutinhos, coloridos